Oi gurias e guris, tudo bom? Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos 2 mil inscritos. A gente tá com um pouquinho mais de 2 mil inscritos e é uma honra e uma felicidade imensa eu estar com 2 mil inscritos. A gente começa devagarinho, a gente quer chegar a 2, 3, 4 mil inscritos, mas a gente, quando chega, é uma felicidade imensa. Então, muito obrigada pela parceria de vocês, porque é uma parceria, eu trazendo as coisas aqui, vocês retribuindo com esse carinho, comentando, compartilhando, dando like. Isso é muito gratificante. Eu já falei em outro vídeo, vocês sabem o quanto eu gosto de responder os comentários, o quanto eu gosto de ver que foi legal aquele vídeo, que teve comentário, que teve até mesmo a crítica. Isso é muito gostoso, é muito bom. Eu tenho muito pra crescer, eu tenho muito que aprender. Eu vejo pelos comentários. Eu tenho muito tá, eu tenho muito então, né? Eu acho que é da gente isso aqui do Sul. Muito assim, então tá. Tá? Então, eu sei que fica chato a gente escutar umas 40 vezes esse tá e esse então no vídeo, mas é da gente. Se eu começar a me policiar por esse tá e por esse então, eu vou perder isso que é meu, né? Mas, eu tento. Eu sei que fica chato mesmo. Esses 2 mil inscritos são de pessoas que não se importam com esse tipo de coisa. Esses 2 mil inscritos são pessoas que gostam do jeito que eu sou. Com os meus tá, com os meus então. Então, muito, muito obrigada. Eu só estou com 2 mil inscritos porque vocês estão aí do outro lado e gostam do que eu faço aqui. Então, vamos lá? Hoje, eu tô com a cara assim, sem maquiagem. Eu acho que um pouco branquinha. Eu coloquei a minha câmera bem na frente da janela. Vocês podem estar reparando que nos meus vídeos eu tenho só esse branquinho aqui, tá? Porque eu gosto que fique só esse branquinho. Mas aí, fica a sombra de um lado do meu rosto. Hoje, eu coloquei bem na frente da janela. Então, tá toda a luz de frente, assim. Então, vocês vão conseguir ver melhor, tá? A base que eu tô hoje é uma base pra teste da Eudora. A minha primeira impressão quando eu comprei ela é que ela ficou perfeita. Ou pro meu tom de pele. Passando também, eu achei que ela ficou perfeita pro meu tom de pele. Mas aqui no vídeo eu tô vendo que ela tá tão branca. Então, o que vocês acharam? Que ela tá boa pro meu tom de pele? Ou eu tenho que comprar uma cor mais escurinha? Me ajudem. Aí vocês conseguem ver melhor. Eu vim trazer pra vocês uma maquiagem feita só com esse estojinho do Boticário, tá? Que é da Urban Ballet. Eu comprei ele quando tava em promoção e eu não fiz maquiagem com ele ainda. Então, eu vou usar esses produtos aqui e a gente já vai conhecendo as cores. Tem seis cores de sombra. Tem um blushzinho mais rosadinho e um mais clarinho. Os dois são iluminadores. Tem um gloss e uma máscara pra cintas. Não tem lápis de olho. Então, eu vou usar um lápis de olho que não tá aqui. Meninas, vamos começar? A minha pele, então, tá preparada com a base da Eudora. A de cobertura alta. Não vou dar muita, muita explicação sobre ela porque eu tô testando. Então, eu quero fazer um vídeo depois pra falar sobre ela. Vamos começar com... Eu vou passar... Eu vou passar... Deixa eu tirar os pincelzinhos aqui e vai ficar melhor de mostrar pra vocês. Eu vou passar na minha pálpebra esse marronzinho aqui, ó. O do meio. Tem um marrom bem forte aqui. Tem esse marronzinho aqui do meio. Então, eu vou começar com esse aqui, tá? Vou pegar o pincelzinho. O próprio... Eu vou passar com o próprio pincelzinho que vem no estojo. Que é o pincelzinho de sombra, aquele de esponjinha. Ó. E vamos lá. É tão ruim a gente passar com a sombra com o pincelzinho de esponjinha. O pincelzinho de esponjinha eu gosto pra passar, pra fazer ele... Como ele é mais durinho, ó. Pra fazer ele de... Ó. Ela tem pigmentação, tá? Gurias. Ela tem uma pigmentação, sim. Esse esponjinha... Eu não gosto de passar com esse aqui. Esse aqui eu gosto de esfumar, sabe? Eu acho que ele é mais durinho, tá? Então, vamos continuar. Eu vou passar aqui. E eu vou dar uma esfumadinha nessa sombra aqui, tá? Ó. Uma esfumadinha no outro. Dei uma esfumadinha com esse marrom, então. E agora... Deixa eu botar esse aqui. Ó. Agora a gente vai pegar... Esse clarinho aqui, ó. Ó. O marrom que eu peguei ali... Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Como que ele é. Ele é assim, ó. Ó. Vizinho, 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 vizinho. Ó. Ele é assim, tá? E esse clarinho que eu vou pegar agora... Ele é mais peroladinho, ó. Olha que bonito. Bonito, né? Achei muito bonito. Vamos pegar esse clarinho, então. Vamos pegar com um pixelzinho. E vamos colocar ele onde? Rá, 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 rá. Vamos colocar ele aqui assim, ó. Ó. Só na bolinha da lágrima. Na bolinha da lágrima. Bonito. Agora, esse mesmo clarinho que a gente colocou aqui no cantinho, eu vou colocar um pouquinho ele abaixo da sobrancelha, tá? Ó, pra dar uma iluminada. Acho que vai ficar bonito. Olha o vento, gurias! Isso que não tem muito vento! E já o sol já parou um pouquinho de brilhar também, né? Vento e já deu uma nubladinha, ó. Então eu coloquei esse iluminador aqui abaixo da sobrancelha e o mesmo eu coloquei no cantinho aqui da lágrima. Eu vou pegar esse... Esse cobre aqui, ó. Tem um cobre aqui. Vou mostrar pra vocês. Ó. Olha que bonito. Bonito, né? Aí eu vou pegar esse cobre. Deixa eu limpar mais dentro. Vou pegar esse cobre com o pincelzinho assim, tá, gurias? Ó. E eu vou passar aqui no meio. Ó. Vamos pegar então com outro pincelzinho. Eu vou pegar... Esse azul aqui, ó. Esse azul aqui. Lindo esse azul. Lindíssimo, lindíssimo. Olha aqui. Coisa mais linda. Tá? Eu vou passar ele, sabe onde? Só no finalzinho. Aqui, ó. Eu vou depositar ele aqui assim e depois eu esfumo, tá? Porque eu tô com medo que caia no meu... Na minha pele. Esse azul. Olha que bonito. Uma esfumadinha. E vem um pouquinho aqui pra dentro. No côncavo, ó. Tá? Ó. Nossa, que azul pigmentado, gente. Que azul pigmentado, olha. Muito pigmentado. Eu encostei só um pouquinho do pincel ali no azul. Então, a gente vai passar um lápis de olho. Que aqui, nesse kitzinho, eu acho que fez falta um lápis de olho. Acho mesmo. Tem que ter um lápis de olho. Vou passar um lápis de olho. Esse aqui que eu tô passando é da Avon. Ó. Tá? É o retrátil da Avon True Color. A gente vai pegar essa esponjinha, que é pra isso que eu gosto. Vou pegar o marrom, tá? E vou esfumar esse lápis preto aqui. Olha isso. A gente vai usar essa máscara de cílios. Tá bem aguadinho. Podia ter deixado ela aberta, né? Mas não deixei. Vou passar junto com vocês pra gente ver o efeito dela. Bem molhada. Bem molhada. Ah. Eu tô com o espelho aqui na minha frente, levantando, né? Eu não gosto. Nossa. Ah, deu demais o meu olho. Meu Deus do céu. Eu vou passar a máscara de cílios, a Big Illusion. Então, porque essa máscara que vem no kit ardeu muito meu olho. Ainda tô com uma ardência aqui nesse meu olho. Então, eu não vou continuar com ela. Vou passar essa aqui e já volto. Gurias, passei bem passadinho a máscara de cílios. Então, a Big Illusion. Eu não tive que passar ela porque eu fui passar essa que vem aqui nesse kitzinho. E ela ardeu muito meu olho. Tô com um incômodo nesse olho. Aqui sim, fiquei com um incômodo ali no olho. Tá? Então, eu não vou usar. Vou testar outro dia pra ver se vai acontecer de novo. Mas, eu não vou testar. Se alguém tem esse kit, foi usar a máscara de cílios e aconteceu isso, pode me dizer nos comentários, por favor. Ou se foi só comigo que aconteceu isso. Vamos ao que interessa. Eu vou passar o blushzinho. Eu vou passar o mais rosadinho, tá? Nossa. Como são pigmentados, olha. Muita pigmentação, né? Mas é lindo um blush rosado. Eu não tenho costume de usar blush, né, gurias? Ó. Como fica rosado, né? Ó. Acho que é bonito, né? E esse que é mais marronzinho, eu vou usar como iluminador aqui. Vamos ver se dá certo. Aqui, ó. Ai, que bonito! Que lindo! Gostei. Olha que bonito. Né? Hum? Muito bonito. Esse aqui, ó, que eu usei como iluminador. É esse aqui, ó. O mais clarinho, tá? E o que eu usei como blush foi esse aqui. Muito bonito. Gostei. Ó. Super suave. Bonito. Muito bonito. Ai, que linda que ficou essa maquiagem. Gostei. Então, vamos, então, usar um gloss. Que aqui veio o gloss. A gente vai usar o gloss. Eu não tô acostumada a usar gloss, né? Mas ficou bonito, né? Eu gostei. É assim, ó. Se a gente não usar, a gente não vai saber qual é o resultado, né? Então, meninas, essa maquiagem de hoje foi usando esse, esse kitzinho de maquiagem do Boticário. Ele é da Urban Ballet, da Make B. Eu só não consegui usar a máscara de cílios e adicionei um lápis de olho que não veio aqui no kitzinho. Achei que ficou bem legal. E usei os blushzinhos iluminador. Um usei como blush mesmo e o outro usei como iluminador. E ficou muito, muito bonito. Claro, eu senti falta de ter um contorno, de repente. Até poderia fazer com esse marrom mais escuro que tem ali. Mas eu achei que ficou bem legal. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se gostarem, não esqueçam do meu joinha. Inscrevam-se no canal. E até o próximo vídeo.